Milhares de imigrantes marroquinos ilegais têm chegado ao território autônomo espanhol de Celta, o que pode causar um grave incidente diplomático entre Espanha e Marrocos. O meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coyote. Você já ouviu falar de Celta? Celta é um pequeno enclave espanhol que fica junto ao Estreito de Gibraltar, no extremo norte da África e na fronteira com o Marrocos, como vocês podem ver nesse mapa. Desde segunda-feira, hordas de imigrantes, muitos deles menores de idade, têm chegado a essa localidade, alguns atravessando a fronteira por terra e outros nadando, contornando o quebra-mar da divisa oriental de Celta. É muita gente chegando a todo instante e a situação está ficando dramática, pois as autoridades de Celta não conseguem controlar uma onda tão grande de gente entrando no território. A Espanha já deu sinais de mobilizar o exército para intervir. Os moradores de Celta estão assustados, pois a confusão tomou conta das ruas. Todo esse povo que atravessou a fronteira está se espalhando rapidamente. Alguns estão quebrando coisas, roubando carros, invadindo casas e até um caso de esfaqueamento foi registrado ontem. Aliás, só ontem, sem exageros, 10 mil pessoas entraram em Celta. E o pior de tudo é que isso está acontecendo com a conivência do governo de Marrocos, que segundo o site espanhol OK Diário, deu ordem à sua polícia para não agir contra a onda de imigrantes ilegais. Tudo isso supostamente porque a Espanha recebeu e tratou em um centro médico um homem chamado Brahim Ghali, presidente da República Árabe do Saara e SG da Frente Apolinário. Está óbvio que o plano desses imigrantes não é ficar em Celta e sim entrar na Europa continental. A bem da verdade, amigos, parece que a civilização europeia, que tem abandonado as suas raízes, seus valores e sua cultura, está com seus dias contados. Ainda é muito cedo para saber? Talvez estamos diante de uma nova invasão moura. Mas dessa vez, a Europa pós-cristã está tão enfraquecida que as armas são simplesmente desnecessárias. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like e compartilhar. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like e compartilhar. E até a próxima, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar.